Um motorista embriagado bateu em uma moto e acabou arrastando os dois ocupantes da motocicleta por mais de 300 metros na BR-101, na cidade de Rio Largo. Isso aconteceu nesse final de semana. As vítimas foram socorridas pelo helicóptero do SAMU. O Neto Mota vai nos trazer essas informações. Veja o risco de quem bebe e dirige. Neto. O acidente aconteceu em um trecho da BR-101, no município de Rio Largo. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que estava embriagado bateu em uma moto e acabou arrastando o veículo por mais de 300 metros. As duas vítimas que estavam na moto foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado, uma delas através do socorro aéreo. Já o motorista fugiu do local e foi capturado logo depois pela PRF. Ele esteve aqui na central de flagrantes, onde prestou o depoimento e ficou preso.